Oi, oi, gente! Seja hoje no canal aleatório e hoje eu vou reagir ao clipe da Dana Paola, que é sódio. E assim, gente, hoje tem muitos lançamentos bons, nem teve, pusquete tosse, que eu já fiz, o lié, já foi aqui publicado. E agora eu vou reagir à música da Dana Paola e eu tô muito feliz, porque assim, gente, Dana Paola é uma das artistas que ela faz música latina que eu gosto. Assim como a Lari, que é uma que faz música atual, sabe? Que ela é bem atual, gente, ela continua fazendo música, ela é bem nova. E ela faz muita música boa e eu não quero ainda fazer um lié sobre ela, algum vídeo sobre ela, mas hoje vai ser sobre Dana Paola e eu tô, gente, feliz. Porque o que ela vai falar eu vou conseguir entender, porque é aquela, né, meninas? Eu fiz todo o meu curso de espanhol ouvindo música, então vamos ver se deu certo, né? Ai, gente, isso é muito brilhoso, né? Olha, gente, a sereia, a sereia. Olha só o Cadizinho, tá perdendo. Gente, o conceito é de Ariel. Olha o Lidão, adoro. Gente, Ariel. Gente, eu gostei da música. Gente, eu gostei da música. Gente, eu gostei da música. Gente, vamos ver o que caiu do textual, tá? Tá, no textual. Ih, gente. Ai, gente, tadinha. Ai, gente, eu sabia, gente. Vamos fazer homenagem agora. O Trisal. Olha lá. Tem que ter um Trisal agora. É solução, gente. Gente, eu não fui nem Trisal. Que bosta. Tô triste. Mas é aquilo. Gente, eu gostei muito da música. Eu gostei muito da música. É uma coisa que eu falo assim, né? É um ritmo verão e, gente... É assim, né? Não ficou com ela. E foi o que ela falou no final. Ela fica feliz. E ela não quis estar com ele. E ela voltou pro mar. Gente, Ariel voltou pro mar. E assim, gente. Vai lá, dá stream pra Dana Paola. Porque ela é uma ótima artista. Ela faz música boa. Ela atua bem também, gente. É muito talentosa essa garota. Tem muito tempo de carreira. E ela merece. Então, gente, vai lá. Mas antes disso, dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra me ajudar, gente. Por favor. Porque eu quero continuar fazendo o vídeo dela. E foi o que eu falei, gente. O pop latino esse ano vai estar bom. Porque já teve o quê? Teve Gloria Treves, Thalia, Dana Paola. E será que vai ter mais gente? Eu espero que sim. Será que tem alguns comebacks de gente latina que eu tô esperando? Um bom tempo, não é? Tipo o Dana Inc. Que lançou algo que você parece pra ter sonhinho. E aí, gente.